Olá, Kukim! Vem brincar com a gente! Balões? Alê, Kukim! Balões! Não, o violeta não! Azul! Não, o amarelo não! Azul! Isso, azul! Todos nós vamos encher os balões! Balão azul! Balão verde! Balão verde nele! Balão verde! Balão verde! Balão verde! Balão verde! Balão verde! Balão verde! Balão azul! Balão azul! Balão verde nele! Balão verde! Balão verde! Balão verde nele! Balão verde nele! Balão vermelho Balão verde Balão azul Fica calmo, Cuquim Não precisa encher muito O importante é encher bem Muito bem, Cuquim Azul Vamos brincar Vermelho Passinha vermelha Rocky, não é comida É massinha Ah, coração vermelho Não, é meu Uau Pony vermelho grande Brum, 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 brum Mais, mais Amarelo Passinha amarela Estrela amarela Não é comida Pônei amarelo muito grande Mais, mais Ah, verde Passinha verde Cubo verde Pônei verde enorme Ah, ah Mais, mais Azul Passinha azul Bola azul Unicórnio gigante azul Vamos voar Pônei vermelho grande Pônei amarelo muito grande Pônei verde enorme Unicórnio azul gigante Pinti Ah Ah Oh Pinti Pinti Oh, por surpresa! Amarelo! Abrir... 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 Elefante amarelo! Elefante amarelo! Um elefante se equilibrava em cima da teia de uma aranha E como viu que a teia não caía Vou chamar outro elefante Quero mais! Azul! Abrir... 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 Surpresa! Elefante azul! Abrir... Elefante azul! Dois elefantes Se é que lidavam em cima da teia de uma aranha E como viam que a teia não caía Foram chamadas para o elefante Mais elefantes! Verde! Abrir 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 Sorpresa! Elefante verde! Elefante verde! Três elefantes se equilibravam em cima da teia de uma aranha E como viam que a teia não caía Foram chamar outro elefante Mais, mais! Rosa! Abrir Abrir Surpresa! Elefantei rosa! Elefantei rosa! Quatro elefantes se equilibravam em cima da teia de uma aranha E como viam que a teia não caía, foram chamar outro elefante Outro elefante! Bem melhor! Abrir 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 Surpresa! Elefantei vermelho! Elefantei vermelho! Um, dois, três, quatro! Cinco elefantes se equilibravam em cima da teia de uma aranha E como viam que a teia não caía, todos começaram a dançar Baixe o aplicativo Cléo e Cuquinha e curta as melhores músicas infantis Vamos lá, fantasma! Um, dois, três, quatro! Um, dois, três, quatro! Água! Oh, my! Ah, ah! Vem tirar dois! Frio? Frio? Como? Frio? 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 ... Frio? O que é isso? Fim de farinha. Fim de23. Uh-oh. E aí. Biscoito embaixo! Oba! Juhu! Pra cima, pra baixo... Dói, dó dói, dó dói... Dó dói... Dói, dói... Dói, dói... Dói... Biscoito embaixo! Legal! Hahaha! Hahaha! Ai... Biscoito, tá aqui! Tá aqui! Me dá, me dá! Fantástico! Fantasma? Bola? Balão? Fantasma? Fantasma? Em cima! Fantasma? Fantasma? Embaixo! Fantasma em cima! Fantasma em cima! Fantasma? Fantasma em cima! Fantasma em cima! Fantasma do toy! Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, 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 hum. Coelho grande! Cenoura! Que grande! Tchau, fantasma! 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 Coelho grande! Tchau, fantasma! Tchau, fantasma! Tchau, fantasma! Uva amarelo! Abre! 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 Ova amarelo! Surpresa! Abre! 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 Uau! Aranhas amarelas! Nossa! Coelho amarelo! Mais, mais, mais! Ovo vermelho! Oh, surpresa! Abre! 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 Uau! Borboletas vermelhas! Nossa! Pelo vermelho! Mais, mais, mais! Mais, mais, mais! Ovo roxo! Oh, surpresa! Abre! 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 E as roxas! Nossa! Coelho roxo! Porboleta vermelha, aranha amarela, formiga roxa! Muito bem! Presente! Palões! Palão verde! Ah! 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 Oi, fantasma! Coelho verde! Palão vermelho! Coelho vermelho! Pão amarelo! Toma, tomate! Coelho amarelo! Palão azul! Verde, vermelho, amarelo, coelho azul... Sem coelho azul... Coelho azul! Balão rosa! Coelho rosa! Um, verde, dois, vermelho, três, amarelo, quatro, azul, cinco, rosas... E aí? 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 Palão vermelha! E aí? E aí? E aí? Pera verde! Pera verde! Minha pera! Minha pera! Ah! Ah! Bola amarela! Formula 문 humano! Cura! Ah! Ah! Banana amarela! Ah! Olha Fruta! Ah! Ah! Bola laranja! Uma laranja laranja! Fruita! É uma fruta! Fruta? É fruta! Sim! Ah! 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 Olá, amigos! Vamos brincar com os ovos surpresas coloridos! Ah! 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 Ovo azul! Yeah! Ah! Ah! Abre! Ah! Ah! Cuquinho! Cuidado! Ah! Ah! Cuidado! Massinha verde Ovo verde Ovo verde gigante Ovo verde é muito grande Enorme Vermelho Olha, Cuquinho, parece um palhaço Massinha vermelha Ah, Vermelho Ovo vermelho Ovo vermelho gigante Ovo vermelho gigante Legal Uou Azul Azul Mas sim, azul Azul Ovo azul Uou Ovo azul gigante Ovo azul gigante Iba Amarelo Tomate Não vê bola É massinha Massinha amarela Amarelo Ovo amarelo Ovo amarelo gigante Rato amarelo É um ratinho Ovo vermelho gigante Ovo vermelho Olá, Cuquinho Olá, Cuquinho Para saber qual animal começa com um A Você tem que escrever a letra Sente de novo É só seguir a linha Aranha 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 Muito bem A de aranha Aposto que você não conhece um animal que comece com E Acho que tem algum traço a mais Por que você não tenta outra vez? E E Elefante Isso! E de elefante Você sabe algum animal que comece com E? 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 Iguana Legal, Cuquim! Isso! E de iguana E agora? Qual animal começa com um O? O! O! Uau! O! 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 Ovelha! Parabéns! O! De ovelha! Qual será um animal que começa com o mu? Tá parecendo mais um mu do que um mu Por que você não tenta de novo? Ah! O! 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 Unicórnio! Isso mesmo! O de unicórnio! Você já sabe as vogais e os animais! O de aranha E de elefante E de iguana O de ovelha! O de unicórnio! As vogais! Vermelho! Balão vermelho! Não é balão! É uma bola vermelha! Ah! Não é balão! Ah! 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 Que bolo perigo! Mais, mais! Bola verde! Nossa, é uma bola verde muito grande! Uau, uma estrela do mar! Mais, mais! Bola azul! Bola azul! Nossa, uma bola azul gigante! Uma baleia! Cavalo marinho! Estrela do mar! Baleia! Ovo surpresa de cerdos! Ovo surpresa! Ai, como pesa! Como vamos abrir isto? Ah, abrir! Ovo surpresa! Ovo surpresa! Que legal! Então vamos abrir! Cuquim, escolhe um! Todos! Todos não, Cuquim! Tem que abrir um por um! O número dois, cor de rosa! Ovo rosa! Abre! 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 Surpresa, uma barata! A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As rodinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Outro! Ou um! Ovo verde! Abre! 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 E aí? A Dona Aranha outra vez tentou Estava caindo e Cuquinha resgatou Sim, 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 é possível conseguir A Dona Aranha não quis desistir Tentou de novo até conseguir 3, ovo laranja Abri, abri, abri Surpresa, uma formiga Formigas marcham de 5 em 5 pra lá Formigas marcham de 5 em 5 pra lá As formigas marcham com muita tensão Mas Cuquinha mergulha com um canhão São tantas notas que as frutas Enfim vão ao chão Balão vermelho Quero vencedor! Eba! Oh! Eba! 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 Balão azul Coelho azul Eba Eba Ah, ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! O balu amarelo! Coelho amarelo! Eba! 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 Vamos lá, coelho vermelho! Isso, coelho azul! Muito bem, coelho amarelo! Viva! Tesouro laranja! Abre, abre, abre! Coelho laranja! Coelho laranja! Abre! 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 Chave laranja! Abre! 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 Laranja! Laranja! Arf! Arf! Cezolha azul! Abre! 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 Arf! 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 Chave azul! Abre! 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 Uvas azuis! Mais, mais, mais! Não tem tesouro! Tesouro amarelo! Abre! 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 Coelho amarelo! Abre! 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 Banana amarela! Abre! 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 Coelho amarelo! Coelho laranja! Coelho azul! Opa! Opa! Caiu! LARANJA! Marcinha laranja! BOLA LARANJA! Não, bala não! Ovo laranja! Ovo laranja gigante! Pônei laranja gigante! É lindo! Pônei laranja! Rosa! Assim, Cookie! Patinha rosa! Ovo rosa! Ovo rosa gigante! Pônei rosa gigante! É muito grande! Pônei rosa! Azul! Massinha azul! Ovo azul! Ovo azul! Azul gigante! Pônei azul gigante! Olá, Pônei! Olá, Pônei! Uau! Uuuu! Uuuu! Roxo! Não tem massinha? Massinha roxa! Ovo roxo! Ovo roxo gigante! Ovo roxo gigante! Ovo roxo gigante! Um coneio roxo! Pônei Lilanja cone Oame roxo! Os pônei estavam meus amigos! Pônei laranja Pônei rosa Pônei azul Pônei corno roxo Legal! Pauzinho os bebês! Vamos jogar! Calma, bambuzinho vermelho! Chupeta azul! Chupeta amarela! Chupeta vermelha! Chupeta! Ah! Ah, Balão Azul tá com fome! Mamadeira amarela! Aham! Mamadeira vermelha! Aham! Aham! Mamadeira azul! Sim! Aham! 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 Ai! 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 Baluzinho amarelo tá com freio! Buh! Ahá! Moné vermelho! Ah! Hum? Aham! Bonesso! Aham! 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 Pone a Marela! Aham! 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 Ah! Aham! 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 como você não perdeu? pode me usar asum? pode me usar barulho eeey hehehe aaaah Ah! 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 Ah, me surpresa! Ovo azul Abre, abre Supresa Um carro Abre A mochila Carro gigante Ovo velmelho Abre 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 Carro gigante Abre 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 BABY SHARK YELLOW BABY SHARK MORE, MORE RED BALLOON Hi, Ghost! BABY SHARK RED BABY SHARK ORANGE GREEN PINK YELLOW RED BABY SHARK 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 Balão azul! Balão azul! Olá, balão azul! Oh, balão bebê azul! Balão amarelo! Balão azul! Balão amarelo! Olá, balão amarelo! Ai, balão bebê amarelo! Oh! 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 Bolão vermelho, bolão azul, bolão amarelo